Eu vou contar uma visão Nasceu em cada coração Contagiou a minha figura És tu visão celeste Eu tive minha paixão No campo tu és vitória Ao mundo uma missão A torcida guerreiro celeste Estendeu a sua mão Você, o alma e o espírito Ao visão celeste O eterno campeão O visão celeste Acordou De um sono ao despertar De um gigante valente Para o mundo conquistar Se as cores azul, amarelo e branco Leva a glória de guerreiro Visão celeste O eterno campeão Ai de mim se não vou te expor Meu terreiro, meu visão Minha força, minha paz És a inspiração Da terra, do céu e do mar Serai sempre o campeão A alegria de uma imensa nação Eu vou contar uma missão Eu vou contar uma missão Que nasceu em cada coração Contagiou a minha vida Contagiou a minha vida Estou visão celeste Eu tive minha paixão No campo tu és vitória Ao mundo Uma missão Uma missão A torcida Guerreiro celeste Estendeu a sua mão Você, o alma e o espírito Ao visão celeste O eterno campeão O visão celeste O visão celeste Acordou De um sonho Ao despertar De um gigante Valente Para o mundo conquistar Se as cores azul, amarelo e branco Leva a glória de guerreiro Visão celeste O eterno campeão Ai de mim se não poste Estou Meu guerreiro Meu visão Minha força Minha paz És a minha inspiração Na terra, no céu e no mar Serai sempre o campeão A alegria de uma imensa nação Minha força 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 Obrigado.